Ah, João Pedro, você tá aqui, né? Você quer acordar a Maria Clara, né? Maria Clara, Maria Clara, Maria Clara acorda! Ai, meu Deus, ela tá com sono pesado! Diva uma ideia! Vem comigo, João Pedro! Agora sim, vamos acordar com a Maria Clara no 3, no 2, no 1 e... Mas o que é isso? Ah, Maria Clara, João Pedro quer brincar! Brincar com o pet! Ai, que fofinho! Ele quer brincar com o pet! Tive uma ideia! Mas que ideia, Maria Clara! Vamos ensinar o João Pedro brincando! Que ótima ideia, Maria Clara! Vamos! João Pedro, este é o seu instrumento musicais! Piano, piano! Salvo da Acarião! Gitarra, eletro de guitarra! Tô! 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 Goof! Sailor Marine! Agora é a vez que satisfaz! Ka-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa-Fa! João Pedro essa é a zebra champa affebrrrr que animal é esse? João Pedro essa é a girafa e esse é o bebê girafa que fofinho João Pedro, esse daqui é o leão Como que o leão faz? Esse é o Tigre, João Pedro Como o Tigre faz? Faz carinho no Tigre Que carinho no Tigre Ai, que fofinho João Pedro, olha o que eu tenho aqui Uma vaca E como é que a vaca faz? Muuu Crianças, vamos aprender o A B B E o letra é, João Pedro Essa é a letra B Beijo Sauda E essa é a letra C de Sauda E Frutas 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 Venham comprar frutas, são muito saudáveis Uau, frutas, eu quero comprar Claro, nós temos Que fruta é essa? Frutas E essa? Frutas Também temos Que fruta é essa? Frutas E por último Frutas 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 Epa Qual você vai querer? Eu vou querer um de cada Muito bem, eu vou te ajudar Frutas 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 Eu também amei, Maré Clara Brincar e aprender é muito legal Muito legal E vocês galera gostam de aprender brincando Beijo beijo Bicou tchau tchau